Olá pessoal, sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje, plena segunda-feira, eu estou em casa. Oi. Na cama. Era para eu estar na escola, só que minha mãe deixou eu voltar na aula hoje, né? Primeira vez que ela falta na aula desde quando a gente está aqui nos Estados Unidos. Ela já está estudando faz dois meses. E é porque tem uma explicação, explica aí, Fábio. A gente foi para a praia e eu estou com muito cansaço. Eu tenho que ficar em casa para eu ir repor. Aham, sim. Galera, ontem foi domingão e ela foi para a praia. E hoje ela acordou atrasada, aí a gente perdeu a hora. E por isso esquecimos de ligar o despertador. E voltar uma vez na aula, de vez em quando não tem problema, né galera? Quem nunca? Coloca aí nos comentários. Então, isso aqui vai ser tipo uma rotininha do dia que eu voltei na aula. Vamos lá? Gente, a gente está aqui no quarto da minha mãe. Daí a Pône está ali embaixo, Pône. Eu estava com frio. Aí olha aqui. Ai, que mãe maravilhosa. Gente, ela quer ficar deitada no chão. Eu falei para ela, vem para a cama com a gente. Ela não, eu vou ficar aqui assistindo sério. Melhor cama, gente. Não, ela vai deitar com quem ela ama mais. Eu amo as minhas. Mentira. Então ela vai deitar aqui. Gente, tem carpete no chão, aí ela adora. Eu amo no meu quarto. Ai, peraí. Por que você prefere deitar no chão? Não sei, no meu quarto eu adoro deitar no chão. Eu deito sempre no chão no meu quarto. E aqui, na cama, com o meu quarto. Está gostosa, hein? Está. Olha a visão que tem no meu quarto, galera. Se preparem. Olha isso. Olha isso. Olha que gramado lindo. E ali, olha, as minhas vizinhas. Vou devolver o celular para a madame aqui, que daqui a pouco ela grita. Cadê meu celular? Já assisti vários vídeos no YouTube da minha maratona. Já joguei Free Fire. E agora botei o Fluminho de Café da Manhã. Acho que a minha mãe está no meu quarto. Mãe, faz um café da manhã, por favor. Claro, estou arrumando, gente, o quarto dela. Ela ainda não tem o quarto todo arrumado. Quando eu estiver prontinho, vai rolar um tour? Isso. Mostra mais ou menos o seu quarto. Olha lá a casinha da LOL dela. Mostra lá para eles verem. Está tudo bagunçado. E faz o café da manhã para mim? Claro que eu vou fazer já, já. Deixa eu terminar de arrumar essa cama. Aí ali, essa caixa de cima, tem as coisas de LOL e LOL. Esse barulho aqui tem em Barbie. Embaixo as coisas da Bianca. E aqui tem um monte de tomada. Eu estou arrumando a cama dela, gente. Olha só. Está tudo arrumadinho. Né, mãe? Mais ou menos. Mas que a gente acabou de mudar agora, então ainda está assim. A gente ainda vai colocar aqui cabeceira, que é a do mudo, quadros, né? Isso. Eu mudei de roupa, olha. E agora, gente, isso aqui é bagunça. Bagunça, bagunça. Mostra a nossa fala logo, pai. Você é a primeira que está mostrando na nossa casa. Porque a gente mudou de casa, olha só. Gente, a luz, ela é assim, ó. Tem uma linha, né? Vocês estão vendo? Vai me ajudar. Nossa. Aí quando você puxa... Ué, caralho, já sei. Mas eu não aprendeu aqui, gente. Ó, vai. Isso. Olha ela. Olha ela, gente. Em cima do sofá, para demonstrar para vocês como que acende a luz. Olha, aquela é a luz de uma corde. É tudo escuro, né? Puxa com força. Aê! Não puxa com muita força que você vai quebrar, né? Aí, pronto. Aqui é a sala. Ali é a sala de jantar. Aqui tem outra lâmpada daquela. E ali tem outra. Puxa essa aí, pai. Essa você alcança. Uh! E aqui é a nossa visão. Olha, a visão da nossa baranda, ó, galera. A gente está pensando em comprar uma cama elástica para colocar aqui, né, Fábio? Sim. E um balanço também para pôr nessa árvore. Olha que lindo que é aqui. E bem lá no fundo tem um lago, ó. Vamos tomar café? Vamos. Então vamos. E aqui ontem rolou um churrasco. Ainda não arrumei a bagunça. Saúde. Muito obrigada, mãe. Agora, gente. Eu vou sentar aqui na mesa. E eu estou adorando faltar na aula. Eu quero faltar sempre, hein, mãe? É? Não, sempre não. Só tem uma ideia. Vem aqui, ó. Vamos tomar café. Quem aí que gosta de faltar na aula, hein? Deixa aqui nos comentários. Se o YouTube estiver liberando comentários, né, mãe? Porque o YouTube não está mais liberando os comentários. Ah, é. Está com um probleminha geral, galera. Não é nós. Em todos os canais. Eu ouvi até a mãe da Luara falando, né? Todos os canais que têm criança. Mas os nossos comentários estão liberados. O que acontece é que os vídeos antigos estão bloqueados. Daquele dia que o YouTube bloqueou para trás, está liberado. Mas dali para frente, pode ir lá e comentar à vontade. Agora eu entendi. Gente, agora eu vou fazer o meu café da manhã, que é a leite com sucrilho. Duas horas depois... Gente, eu joguei muito Free Fire. Eu assisti muitos vídeos. Foi poste na 2 em Free Fire. E agora eu vim brincar de logo. Gente, eu estava lá no quarto, novamente. E olha o que eu achei a minha irmã. Estava fazendo lip balne, porque o dela é ela que estava fazendo, olha, de logo. Ai, você não tem. Ela deixou para você brincar. Tem 3 que estão cheios e 2 é para você fazer. Eu vou fazer. É só você misturar essa gelequinha aqui com uma das essências. Você coloca aqui? Aham. Nossa, eu vou lendo. Eu pensei que era duro. Pronto, minha mãe abriu. Olha só. É tipo a cena na boca mesmo? É, é tipo batonzinho. É porque eu olho para o meu brilho e não é lendo, né? Ele é duro, então eu pensei que ele vai dar duro. É, não. Agora fica brincando aí. A Polly deu para você. Ela falou para você fazer o que você quiser com eles. Eu vou. Está limpando a mão na roupa, né, malandra? Olha aqui o papel, ó. Limpa a mão no papel, malandrinha. Agora eu estou aqui tentando fazer o meu, né? Quem quiser ver o vídeo completo da Polly abrindo e fazendo, está lá no canal da Polly, né, Fábio? Sim, corram lá. O canal é Polly e Mandir. Eu deixei bastante. E agora? É um cheiro. Isso é cheiro. Então eu vou colocar esse e esse, que daí vai ficar uma cor bem bonita. Não é cor, é cheiro. Ah, é? Aham. Blueberry. Uh, eu quero, olha, tem de adugar o algodão doce e, que é o nome, né? Serenha. Ele é meio rosinha, mas a intenção não é colorir, é dar cheiro. Cheira para você ver que delícia. Nossa, meu Deus. Galera, já brinquei bastante. Já fiz vários lip baldes. E agora, eu quero brincar com o slime que me deu vontade. E eu tive uma ideia, eu vou guardar essas essências aqui no meu cantinho de slime para eu usar. Vai lá pegar o slime para eu brincar. Dois mil anos depois. Já escolhi o slime que eu queria. E esse aqui, eu deixei bastante de ir sem mexer. Para ela ficar bastante clear. E é normal, gente, porque ela soltou um pouquinho assim na moto. Gente, está um pouquinho molendo, olha. E eu vou lá pegar o ativador. Ela não é tão bom, mas dá para ativar ela quando ela está molendo. O ativador, Gael, mas não é bom? É melhor você usar o seu de casa. Ou você comprar um aqui, só que aqueles que vêm na caixa. Porque o devor não é bom. Eu já fiz um vídeo com glitter vermelho. E ficou muito ruim o slime com o ativador da época Já brinquei um montão de slime Aí eu voltei pro quarto E vamos ver o que tem de almoço Tem uma coisa que você não gosta O que? Você não gosta Eu amo estrogonofe Olha galera, aí as panelas Arroz, carreteiro, peraí Estrogonofe e feijão Eu acho o meu Feijão preto ainda Que delícia Eu amo a comida da minha mãe Gente, hoje a minha mãe tava Mais inspirada que a minha mãe Ela só faz comida boa Mas hoje ela fez Feijão tipo com calabresa Carreteiro Estrogonofe Um monte de coisa Tá muito bom Eu amo comendo a comida assim Porque hoje ela já tava comendo a comida assim O feijão dela é muito bom E o carreteiro dela é muito bom E o estrogonofe dela é muito bom É porque tudo é bom, gente Obrigada Eu adoro comer uma peduca Meu carreteiro Galera, já está quase escurecendo Já está ficando bem de noitinha Agora eu vou tomar um banho Estou aqui Vindo no banheiro Prazer banheiro Olha só E eu vou finalizar esse vídeo por aqui A minha tarde foi maravilhosa Fiquei na aula Que eu amo fazer, né? Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Super, super, mega beijão E até o próximo vídeo Ah, e deixa aqui nos comentários O que você tá fazendo nesse carnaval Como é que é nos Estados Unidos? Não tem carnaval Eu faltei hoje Mas era pra eu estar indo na escola Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau